Dê-me o que, dê-me o que, dê-me o que você disse Eu não sei porquê, não sei porquê Sua cabeça é muito ruim Yoosh! Estamos de volta aí com o detonado do Chrono Cross E estamos aqui num lugar estranho Parece uma biblioteca da prefeitura Anyway, vamos subir pro segundo andar e ver o que temos aqui Oh, não Little girl O que você tá fazendo aqui? Dragões não são perpétidos aqui em cima, sabia? Nós não somos dragões O galho, cara Era muito X9, velho Tipo, a menina fala Vocês não são dragões, ela realmente não somos dragões Ou tipo, oi Ela acredita E aí, dragões, como vocês estão, caralho? Nós não somos dragões, não Entendeu? Nossa, foi meio estranho Ignora essa porra Tá bom Olha o véinho ali Se liga na disposição do véinho pra descer escada Caralho, hein? Mais rápido que eu Ai, ai Eu realmente amo esse jogo, velho Bom, essa é uma das partes mais importantes pra vocês entenderem a história do jogo O que aconteceu com o Coen, entre os Moons e etc Se foi passado ou futuro ou coisas do tipo Vocês vão entender Primeiro que Chrono Cross não mexe com passado e com futuro E se com duas dimensões diferentes Muito épico Você deve ser Coen Ah, como você cresceu Será que eu posso matá-los agora? Calma, garoto Calma, garoto Preciso ter uma palavrinha com esse povo Quem é você E como você conhece o Coen? Hum, como eu posso explicar? Eu acho que você poderia dizer que eu sou o profeta do tempo Oh my god Belchior Bom, a partir de agora eu vou parar Vou calar a boca E vou tentar passar a conversa devagar Pra quem quiser entender a história do jogo Beleza? Não adianta que eu não vou conseguir explicar pra vocês Porque nem eu sei 100% a história de Chrono Cross Que é uma coisa muito, muito complexa Tá? Eu só vou conseguir, geralmente, 100% de chance De certeza de eu entender quando sai a tradução desse game Beleza? Aí vai dar um bug da ROM O cenário do fundo vai ficar bugado Eu não posso fazer nada porque emulador Eu não tenho Play 1 Então, poda-se essa merda E a ROM vai ficar bugada também Porque vai ir bem devagarzinho Ou coisa do tipo Mesmo se eu queira bar o limite do framing Que a parada vai ficar nos 10 Não passa disso E vamos deixar assim De qualquer jeito Olha só esses bugados Vamos, tá, vou calar a boca Ah, bom No seu mundo original Você sobreviveu para viver uma vida feliz e próspera Entretanto, aqui nesse mundo alternativo Você, de fato, está morto e enterrado Você morreu 10 anos atrás Mas, mas... Mas... Não, tá vendo? Eu não entendo Você não tem lugar nesse mundo Porque você é um fantasma morto Tá ligado? Tipo... Eu não sei o que aconteceu 10 anos atrás Eu sei que eles estão falando E eu gosto de contínuo Espaço-tempo E coisa do tipo Eu posso resumir para vocês Que... O Sérgio realmente está morto E esse Sérgio que a gente está jogando agora É o Sérgio do Home O Sérgio que era para ele estar Feliz e próspero Ou seja, não existe Sérgio no Home agora Nesse momento Porque a gente está aqui Home É... É o mundo original Que a gente começou o jogo Tá? Que a gente acordou Tem a nossa mãe Tem a Lina e etc What's up, man? Telefone Sorry, I'm not... Ah, droga Vou ter que atender Alô? Alô? Filha da puta Não quero comprar calcinha Vai tomando seu cu Oh, man Oh, man Tem uma abelha sobrevoando No meu quarto Pega, punk Pega 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 Droga, meio do vídeo Não Ah, vou morrer Caralho O tamanho da abelha, maluco Caralho Caralho Vai embora, por favor Não estou zoando Oh, shit Oh, shit Oh, shit Eu não vou conseguir me concentrar com essa abelha aqui, velho Eu vou ter que cortar o vídeo pra me matar a abelha, velho Oh, shit Oh, shit Oh, shit O vídeo dela, os unidos dela, dava pra ouvir de longe Cara, isso é muito... Foi tenso Bom, enfim Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que aconteceu Tem muita coisa mais complexa Mas é só por nervos com QI alto Eu não entendi Além de que... Realmente, se o jogo estivesse na nossa língua, dava pra entender O problema é que... A Marcy é uma das quatro devas da Caixa Dragons Ou seja A Marcy, essa criança É a nossa inimiga Ela está no mesmo nível do Kersh, cara Vamos... Ah, eu esqueci de usar o Magnify Bom, se eu usasse o Magnify nessa luta, eu realmente ia ficar muito apelão Então, vamos ter que ir na base do Improviso Enfim Ela não é muito forte, não, galera Ela é de neite azul Então, elementos vermelhos irão ajudar bastante aqui Só que... Se eu tivesse botado o Magnify, essa luta, sim Ia ser muito mais rápida Mas ia ser fácil até demais Se eu usasse... Imagina se eu usasse... Quem já jogou o jogo ia entender Se eu usasse o Magnify nesse momento junto com o Eagle Eye Isso é muita apelação Eu acho que a Marcy, ela tem pouca Magic Defense Vai depender de quanto o Vandainha vai arrancar agora É, eu acho que ela tem pouca Magic Defense Então, magia virou arrancar mais do que ataques físicos, provavelmente Então, Dash Slash nem deve arrancar muito Tadinha, me dando bicudo na canela Você acha isso bonito? É... Ser uma criança, velho Deixa eu ver o que eu posso roubar dela antes que eu morra Muita Pam, pam Tananananana Tidam Ah, Civil Loop Depois a gente vê que porra essa Ai, como? Vem, ela me dando tapa, ó Isso é ridículo, velho Se você tá certo que ela é uma criança, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos ao Meteorite. Hum, não arrancou muito, assim. Acho que o Wandaín é a magia mais forte de todas que a gente tem. Sinceramente. Os single, os tech, esses... Eu lembrei o nome dessas magias que só certos personagens têm, tá ligado? Se chama tech, a gente não acha... Tipo, nenhum outro personagem pode ter o Wandaín, porque o Wandaín é do magos, tá ligado? É do Gael. Acho que é o Wandaín que é realmente muito pica. Can't Scradle. Ah, se usar na puta, fodeu, mano. Isso, foi no Gael. É, realmente nada demais. Eu quero terminar com o Crono. Ó, com o Sergi, não dá pra ir no Sergi. Vai ter que terminar a nova dia, ela já tá arriada ali. Vamos lá, puta. Detona com ela. Aero Souser. E... Chupa aqui. Só pequena, bicha. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Nada demais. Mais estrelinha. HP. Nossa, o HP do magos deu um boost. 14, velho. Beleza. A gente ganhou agora... Ela geralmente dropa. Não sei se é um drop raro ou coisa do tipo. Se eu tenho sorte de ganhar. Deve ser um drop fixo, realmente. Ela dropa pra gente o Ice Blast, galera. É um dos melhores elementos que a gente pode ter até agora no jogo. Apesar de ser azul, ela é de nível 3. Ou seja, ela é maior que... Mais forte que, sei lá, Silêncio ou... Ou, sei lá, mas... Aquabin. Coisa do tipo. É o Ice Blast. Explosão de zingelo, maluco. O bagulho é louco. Eu vou por no... No... Provavelmente eu vou por no... Na Kid, cara. Ah, não. Eu vou por no Sergi. Eu vou por no... Não, eu vou por no Gaio, cara. Acho que o Gaio com Ice Blast vai ficar bastante apelão. É... Antes de prosseguir no jogo, eu vou mexer nos meus elementos aqui, beleza? Eu vou por o Magnify. O Magnify, na verdade, é um elemento de nível 4. Beleza? Nível 4 quer dizer que a gente não pode... É nível 6, se não me engano. É. Na verdade, a gente não pode pôr ele agora no poder máximo. Então a gente tem que pôr ele... Como ele é de nível 2 a 6, dá pra gente pôr ele aqui no nível 4. Ele é de nível 6 a mais ou menos 2. Ou seja, acho que do 2 ao 4. Sei lá. Enfim, dá pra pôr ele no único slot possível, que é nesse aqui. Ou seja, vai tirar o nosso Meteorite de lugar. Porque eu quero pôr ele no Sergi. O Magnify vai ficar aqui menos 2 ainda. Ele não vai estar no seu poder máximo. De qualquer maneira, vou pôr o Meteorite aqui onde ele deveria estar. Vou preencher alguns elementos aqui daqui de que falta. Cure, Fire Bound, não sei o que. Acho que não tem nada de mais. Vou pôr o Tom Ray aqui na mina. E vou pôr um... Porra. Acho que, cara... Whatever, cara. Whatever. Só pra preencher ele. Beleza. Agora a gente pode dar fora daqui. A gente vê que só pra aprender realmente um pouco da história do game. É uma coisa bastante complicada, complexa realmente. Pra eu explicar pra vocês. Então, requer um pouco de experiência no game. É só ficar jogando também que vocês vão entender. É só jogando que vocês vão entender realmente. E precisa... Pô, queria que o jogo estivesse traduzido. Mas enfim. Aí a Harley Quinn é do Batman. Ela veio aqui trolar. Quem diabos é você, né? Eu não entendo. Não entendo. Olha, esse é o jeito mais difícil de se falar. O sotaque da Harley, velho. And this is vulgar. One must be puta. Ela meio que mistura um pouco com francês. Em inglês. E algumas palavras de inglês dela tem um Z na frente. Enfim. É um dos... Ela é uma das personagens mais misteriosas que tem. E também é uma das mais complexas do jeito que ela fala. Porque é muito foda isso, velho. Ela mistura inglês com francês, mano. Como assim? Eu já não entendo nem inglês direito. Quem que... Eu já falei. Tô cansado de falar. Digo e repito. Se vocês quiserem ler os textos, galera. É só voltarem o vídeo. Darem mute em mim ou coisa do tipo. Se vocês quiserem prestar atenção. E pra tentar ler, entender e traduzir. Tá bom? Mas como eu fiz aquele vídeo lá. Falando... Pedindo pra vocês qual a idade de vocês. Quem tá acompanhando. Então... Realmente pouca gente tá jogando e acompanhando ao mesmo tempo. Sei que muita gente tá vendo. E... Mais ou menos a idade da maioria das pessoas no meu vídeo é de... Geralmente de 12 a 18 anos. Mais ou menos assim. Ou seja, mais adolescente mesmo. Tem poucas crianças e tem poucos adultos. Então isso é meio bom. Eu acho. Enfim. O jogo deu uma travada maldita aqui. Maldita emulador. É. É. Eu acho que... É isso. Ah, come on, cara. Come on, cara. Esse bicho aqui. Não, vai se fuder, velho. Eu vou dar run away. Sai fora. Eu não precisei falar com o profeta para isso. Mas como eu já estou detonando pra vocês. É... O próximo caminho que vocês tem que ir é por aqui, ó. Mas esse elevador os guardas estão na frente. Então... Pra vocês acionarem o elevador. Tem um botão escondido secreto aqui atrás dessa coluna. Você tem que vir aqui na coluna. A segunda aqui. Sei lá, de cima pra baixo. Na esquerda. Tem um botãozinho aqui atrás. E vocês apertem. E o elevador vai descer. E os guardas vão vir tentar lutar com nós. Vamos quebrar eles rapidão aqui. Esse vídeo foi muito zoado, velho. Cara, uma abelha e um telefone atrapalhando o vídeo. Realmente eu não preciso de mais nada, cara. Isso foi épico. Ice Blast. E... Ice Blast! Você viu aquilo? Arrancou 115, maluco. 115! Porra! Só o Wandaín do... 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 Do Gael que arrancava mais de 100. Realmente o bagulho ficou louco, ó. Bom. Bom, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. No próximo vídeo vai ter muita coisa pra gente. Beleza? E provavelmente vai ser o final do Viper Manor. Em todo lugar tem essa porra dessa luz que cai do céu, mano. Que isso, cara? É incrível isso, velho. É incrível. Sério. Eu vou... Oh, fuck! Eu vou terminar ali no save point. Então é isso. Fiquem com Deus, galera. Dêem like. Digam se estão achando um detonado. O que eu tenho que melhorar. Quem tá acompanhando. E aguardem as novidades. Que irão vir. Eu prometi. Vão vir. Só tenham paciência. Beleza? Falou. Beijo. E até a próxima, galera. Riven com a M. Tô no pé. Tchau. Tchau. Tchau.